Olá companheiros, olá amigos do Bate-Bola, fãs de esportes. Acompanhamos aqui do lado, aqui do lado de onde estamos, em Avejaneda, na Grande Buenos Aires, a conquista do segundo título argentino do Racing Club em 48 anos. O título que teve como grande símbolo, como líder, como principal jogador, Diego Milito. Ele que decidiu uma Liga dos Campeões para a Inter de Bilão, jogador internacional, ainda com mercado para jogar em alguns países, em alguns clubes, lógico, não tão grandes quanto a Inter, mas havia ainda propostas para ele no futebol internacional. Voltou para a Argentina para vestir a camisa do Racing, ele que foi ainda novato, reserva do time campeão em 2001, no título anterior do clube aqui de Avejaneda, e para ganhar um salário, gente, em torno de 15 mil reais, um salário praticamente simbólico para o jogador do calibre do Diego Milito. Ele só quis uma coisa, que montasse ao seu redor uma equipe minimamente competitiva. Isso foi feito e ele capitaneou, comandou, capitaneou literalmente, porque usou a braçadeira de capitão durante a campanha, a equipe no caminho desse título, conquistado com a vitória de 1x0 sobre o Godoy Cus, num jogo tenso, muito tenso. Toda a história do Racing, sofrimento, derrotas, rebaixamentos, aquilo, de certa forma, pesou em cima dos torcedores, mas o final foi feliz. A festa continua aqui na Argentina, vai durar muito tempo, e detalhe interessante, além do Milito, outros jogadores argentinos têm voltado para seus clubes de origem, depois de fazer sucesso no exterior. Lembrando que na campanha do Atlético Mineiro campeão da Libertadores, no caminho passou o News Old Boys, que chegou a uma semifinal com um time repleto de jogadores que voltaram para a equipe de Rosário para ganhar muito menos e para ajudar a resgatar o News. Até o técnico Tata Martino estava nessa posição, nessa condição. Pois é, agora o Milito consegue conduzir o Racing ao título argentino, numa história muito bonita desse clube de uma torcida numerosa, e que volta à Copa Libertadores da América nesse ano de 2015. Foi fácil a parada, porque, como comentaba, era um equipe novo, com 14 jogadores que haviam chegado, um corpo técnico novo, e, na verdade, que logramos algo impensado por aí no início, mas, na medida que fomos logrando victorias, nos fomos ilusionando, e, bueno, este equipo demonstrou que é um justo campeão. É um sonho, um sonho que se faz realidade. É emoção, alegria, momentos difíceis, momentos duros, e, bueno, por isso querer compartilhar com a família que são os que estiveram sempre.